inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Enquanto os brothers curtiam a pista de dança da Festa Pompeia, na madrugada deste sábado, 07, Paula e Jéssica conversaram sobre as formações dos próximos paredão antes da final do BBB 18. A gente não tomou nenhum voto na última votação, comemorou a mineira. Mas no paredão que vem eu acho que se o Viegas voltar, ele vai de novo, ponderou a loira, explicando que não quer a volta de Breno porque será mais um voto da casa dela. Mas assim, eu não tenho medo de paredão. Eu acho que é a hora que tem que ir, a gente tem que ir. Eu não tenho medo. Eu só não queria ir contigo e eu não queria ir com o Kaiser, continuar, continuou a se ester. A empresária respondeu que também não tem medo da Berlinda, mas não quer dividi-la com Breno. Mas eu já fui com a Gleici, que é uma pessoa muito forte, só que a disputa era mais entre ela e o Diego. Se fosse entre eu e ela, eu não sei como seria. Mas eu não tenho medo, encerrou a personal trainer.